Música Fala galera do Youtube, tudo beleza? Hoje o tema do vídeo é um pouco diferente, porque neste vídeo, vamos te mostrar o passado do Leonardo Ruiz. Mais conhecido como Léo da Hornet. Prepare-se para conhecer um pouco mais da trajetória e se surpreender com essa evolução. Antes de começar o vídeo, já peço para deixar aquele like para apoiar o nosso fã-clube. Te convido também a se inscrever no canal e assim fazer parte da família Conexão Renato Garcia. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que rola no canal. E bora começar mais um vídeo. E lá vamos nós... Leonardo Ruiz nasceu em 1º de outubro de 1998. É o mais velho entre seus irmãos, filho da Janene e do Alex. Leões da fama gostava de seguir o estilo emo. Usava o cabelo grande, curtia roupas escuras de super-heróis e bandas de rock e amava andar de skate. Leões da fama gostava de seguir. 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 Entre os anos de 2015 e 2016, ele meio que deixou de lado esse estilo. Cortou o cabelo e passou a se vestir de maneira diferente. Mas foi somente em 2017 que o Leo passou a aparecer no canal Renato Garcia. Foi uma baita oportunidade, para ele. Onde além de criar uma amizade incrível, ele ainda teve a oportunidade de se mostrar para o mundo. O Leo foi aparecer mesmo no vídeo do navio abandonado lá de Santa Catarina. Quando o Renato fez uma viagem para conhecer o local. Foi o primeiro caçador dele. E diante das câmeras ele se mostrava um cara tímido. Um mês antes ele criou um canal, onde ganhou muito destaque. O Leo aparecia em vídeos de trollagem, em historias do Renato. E agora ele estava oficialmente nos Caçadores de Lendas. Mas antes de fazer do YouTube sua fonte de renda. Ele trabalhava com seus pais na assistência técnica de Londrina. E permaneceu trabalhando lá por bastante tempo até ter certeza de que poderia contar com o YouTube. Eu trabalhava na assistência técnica, junto com meu pai lá. Aí eu já gravava vídeo com o Renato Garcia. Ele me chamava para gravar, sempre gravando com ele. Aí ele falou, Leo, por que você não cria um canal para você? Aí eu falei, ah, será? Você fica sempre com aquele pé atrás, sabe? Você nunca bota a fé de primeira, assim? Igual com o mês de tudo. Aí ele falou, ó, cria, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vou te ajudar, te dou a mão. Sempre, sempre me ajudou também. Aí beleza, criou o canal. Aí o canal foi subindo, não foi um estouro de uma vez. Aí foi subindo gradativamente, sabe? E até hoje nunca parou, graças a Deus. E agradecer por isso, porque se eu não tivesse começado, se ele não tivesse me ajudado, nunca teria tomado essa iniciativa. As coisas iam muito bem. Até que meses depois ele sofreu um acidente e acabou perdendo a tão sonhada moto. O que acabou parando o canal dele também. E só tempos depois ele voltou a gravar quando conseguiu comprar outra Hornet. E minha moto ficou desse estado aí. Deu perca total, né? Como se fala o PT. E graças a Deus, graças a Deus mesmo, não aconteceu nada comigo. Por quê? Como eu tava vindo bastante rápido, eu freiei, minha moto não tinha ABS. O que aconteceu? Ela derrapou, ela saiu de traseira primeiro. E depois eu freiei com tudo que freiei da frente, porque eu vi que ela jogou. No susto, né? Eu apertei que freiei da frente, minha moto levantou. Foi morar com seus amigos e ali realmente as coisas estavam dando certo. Ele passou a produzir mais conteúdos, fazendo milhões de visualizações e conquistando cada vez mais o público. Hoje em dia, além da Hornet, ele possui um Jitski, uma CB1000, uma XJ-C, uma Land Rover, Nissan 350Z e um Chevette. Isso sem contar os mais de 4 milhões de inscritos. Lista grande, né? Será que ele imaginava que teria tudo isso? Não tenta pular por cima de alguém, porque isso você mesmo vai estar se atrasando. Tipo, eu sei que é muito óbvio e uma frase que eu sempre tenho na minha vida é, na dúvida, faça o que te faça feliz. Tipo, tem uma coisa ou outra, vê o que te faz mais feliz e faz aquilo porque é a sua felicidade que mais importa na sua vida. Tipo, tem uma coisa ou outra, vê o que te faz mais feliz. Tipo, tem uma coisa ou outra, vê o que te faz mais feliz.